Oferecimento Loja Anime Jogos, a loja parceira do canal Pronto Pro Jogo. Os melhores preços em pré-vendas de jogos do Brasil, também em consoles e acessórios. Links na descrição. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alexandre do Lepescoé. Sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais sobre o background, segredos que vocês provavelmente não viram no novo trailer oficial de Shadow of the Tomb Raider. Para quem não viu, eu recomendo que vocês assistam primeiro um outro vídeo que eu fiz sobre o primeiro teaser que a Square Enix havia lançado, né? Pra que vocês possam compreender de forma ainda melhor toda a mitologia por trás desse novo jogo e do qual a gente irá falar mais no vídeo de hoje. Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like logo no início do vídeo. Eu agradeço demais, pois é uma moralzinha que vocês dão aí pro canal e ajuda demais aqui no YouTube, beleza? Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Como havíamos falado no primeiro vídeo, tudo indica que o novo game irá se passar no sítio arqueológico de Xixinitza e ele vai abordar diretamente a mitologia maia. No novo trailer, a gente pode conferir mais algumas evidências fortes que confirmam essa teoria. Logo no início do trailer, temos uma imagem que praticamente nos leva a confirmar a nossa teoria sobre a localização ou principal inspiração aí para o novo jogo. Trata-se da cabeça de Kukulkan, a serpente de plumas. Ela pode ser vista na pirâmide em alguns templos do sítio arqueológico de Xixinitza. Além disso, o trailer exibe a imagem de um guerreiro desenhado na parede, que é muito semelhante à imagem de guerreiros que podemos ver na iconografia maia, ou seja, nos relevos em paredes de templos e sítios arqueológicos. No decorrer do trailer, vemos a imagem de um sacerdote prestes a iniciar um ritual e ele está olhando para a parede. O segredo aqui que poucos notaram é que ele estava olhando para um calendário maia. Os maias viam o tempo como uma sucessão de ciclos, o dos fenômenos naturais, o das concepções de morte e reencarnação, e também tinha a sua própria visão temporal de ver as coisas. Vários dos ritos maias estão ligados a essa mentalidade cíclica. A cerimônia do eclipse é uma data específica do calendário maia, ela acontecia junto ao eclipse, é claro, e é quando o sacrifício deveria ser realizado para o retorno do sol, para que o mundo não acabasse, era necessário um pagamento em sangue aos deuses. Nesse caso aqui, eu deixo aí de fundo para vocês uma pequena imagem do calendário, no caso aqui é a Pedra do Sol, é um calendário asteca, mas que é de uma região muito próxima, eles tinham coisas muito parecidas, e é muito próximo também a esse calendário que a gente vê ao fundo do trailer. Vários dos rituais maias dos povos pré-colombianos culminavam com rituais variados aí de sacrifício, né? Rise of Tomb Raider está nos trazendo isso aí. Outro ponto destacado no trailer é a máscara utilizada pelo sacerdote. A máscara com sua caveira e dentes à mostra pode ser uma referência a uma divindade maia chamada de Aput. Aput era um deus da morte, dos desastres e da destruição, representado como um cadáver em decomposição. Ele era o rei do inframundo, do mundo de baixo. Apesar de não ser uma referência direta, com a devida liberdade de criação do jogo, não seria estranha a utilização desse deus como uma referência para a criação dessa máscara. Quanto aos rituais de sacrifício que eram variados, um dos mais comuns consistia em arrancar o coração da vítima ainda viva e exibi-lo no ar ainda batendo, né? Embora existissem outros sacrifícios que envolviam a decapitação e o arrancar de membros, eu creio que essa era a intenção do sacerdote ao se aproximar da vítima que estava imobilizada ali no trailer, né? Ela estava em posição de sacrifício. Como podemos ver nesse Códice Azteca do século XVI, que mostra algo muito parecido, né? A posição de imobilizar a vítima para arrancar o seu coração, né? Ritual que era o mais comum. Outro indício que nos leva a acreditar se tratar do ritual de arrancar o coração é o uso de uma adaga bem característica. As adagas utilizadas nesse tipo de ritual eram feitas de pedra lascada, geralmente obsidiana, um tipo de pedra vitrificada, né? Vulcânica, ela é bem cortante mesmo, parece vidro cortante. A adaga exibida no trailer possui todas as características, como podemos observar. O serrilhado, a lâmina escura, típica da cor obsidiana, e o cabo de malaquita verde, ou jade, né? Todo adornado. Demonstrando o cuidado de pesquisa que o jogo tem demonstrado aí nas suas referências. Por fim, vemos Lara interferindo diretamente na cerimônia, matando o sacerdote antes que ele sacrificasse a vítima aos deuses. E ela termina com a pergunta, O que irei me tornar? E aí a gente deixa uma pergunta também pra vocês, né? Quais serão as consequências da interferência de Lara nessa cerimônia? Será que a ira dos deuses irá recair contra ela? No mais, essas são as principais informações que podemos extrair do trailer, fazer uma ligação direta com a mitologia maia? Espero que vocês tenham gostado aí. Fica em aberto para que vocês possam também comentar outras referências e teorias sobre o novo jogo. Uma coisa temos certeza, a mitologia maia é riquíssima em se tratando do que foi mostrado até o momento. Shadow of the Tomb Raider tem potencial pra ser um jogo excelente. No que se diz tanto a exploração, sobrevivência, como no nosso aprendizado indireto aí sobre essa cultura enquanto jogamos o game. Eu estou bastante curioso e ansioso pelo novo game. E vocês? Se você gostou desse vídeo, não esquece daquela voadora de dois pés no like aí, que ajuda demais daquela moralzinha pro canal. Acharam que a Lara tá igual, tá diferente no seu aspecto facial? Gostaram dos gráficos e também da mitologia que viram até o momento? Comentem aí que a gente vai estar olhando os comentários e respondendo vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho